Fala, guys! E aí? Beleza? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos Mais um vídeo aqui no canal Tô aqui pra trazer pra vocês o patch notes O que vai mudar depois da atualização que tá tendo hoje Quem joga o WoW aí todos os dias O pessoal já deve ter percebido que Entrou em manutenção ao meio-dia E vai voltar por volta das 8 horas da noite Aí, isso aqui é uma coisa que eu deveria ter feito com o pessoal em live Até me pediram pra fazer Só que como não deu tempo de fazer na live A gente tá fazendo míticas e vários conteúdos lá Eu resolvi fazer isso em vídeo exclusivo Aqui pro pessoal do YouTube Pra vocês já ficaram ligados E vai ser legal também porque ele já traz meio que um formato de notícia Então, é o que a gente quer manter aqui Gameplay, corte de live e um pouco de notícias, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou continuar trazendo conteúdo exclusivo aqui pro YouTube E eu vou colocar os cortes das lives também Lembrando que o conteúdo aqui do YouTube Ele sempre vai tá um pouquinho mais atrasado que o das lives Porque lá é em tempo real, né? E aqui eu tenho que editar, postar os vídeos em sequência Então, se vocês quiserem ver o conteúdo atualizado Dá um chego na live, o link tá na descrição E é isso Beleza, manos? Então, vamos lá Eu tô aqui no site da Blizzard World of Warcraft E aqui tem tudo a respeito do novo patch pra gente Deixa eu dar um traduzir para o português Atualizado em 6 de novembro, Dragonflight 6 ou 7? Notas de atualização de conteúdos do Guardião do Sonho Guardiões do Sonho Que é o próximo patch pra gente... Eu vou ler um pouco e depois eu comento alguma coisa a respeito, tá, guys? Atualização de conteúdo dos Guardiões do Sonho Estará disponível na semana 7 de novembro Trazendo consigo variedade de atualizações para Dragonflight Incluindo Nova Zona Externa The Emerald Dream Que é o novo mapa, né? Nova Hyde Amir Brasil Será que ela chama assim mesmo? Ou a tradução deu uma bugadinha? Não sei, pode ser Amir Brasil The Dream's Hope Ah, quando é em inglês ele mantém É o... A esperança do sonho? Amir Brasil O sonho de esperança pode ser traduzido assim, acredito eu Novo Eventos Públicos Super Bloom Emerald Frenzy Emerald Bounty 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 Em inglês a pronúncia tá complicada Dragonflight Temporada 3 Já vai começar a temporada 3 Mas esse aqui acho que é no dia 14 Battleground Blitz Brown E novo chefe mundial Aorostor O... Ibernante E muito mais Beleza? Então vamos aqui passando passo a passo das atualizações, guys Aqui a gente pode ir pulando, clicando nos... Nos... Nos links, né? Mas a gente vai passando um por um, tá? Nova Zona O Sonho Esmeralda Vou puxar um pouquinho pra cima aqui Porque aí vocês conseguem acompanhar comigo essa parte aqui por causa da câmera, né? Uma semente especial plantada por tirande Cresceu e se tornou uma nova árvore do mundo E está prestes a passar por Azeroth Firak E suas forças Incluindo seus novos aliados Os druidas da chama Movem-se sob os galhos da árvore do mundo Inflamando Os habitantes do sonho Enquanto tentam invadir o Sonho Esmeralda Para infundir fogo E usar o coração da árvore do mundo É um canal para espalhar chamas eternas por Azeroth Aí ó, a gente já vai ter O novo mapa aí Pra gente poder explorar Fazer missão Vai ter missão Mundial ali Vai ter um monte de coisa, né? Há muito renome a ser conquistado Aqui vai ter um renome também Que tem umas questões que influenciam nesse renome Acho que se você pegar um certo grau de renome lá Você vai conseguir pegar um item Que você pode usar pela temporada toda Para te dar um boost Para poder fazer raid Essas coisas Eu não sei se é uma essência que chama Alguma coisa assim Mas eu estava me atualizando a respeito Lembrando que isso aqui é uma leitura de patch notes Mas muitas das coisas que eu falar Eu vou estar desatualizado Tanto do que teve até agora Quanto do que vai vir Porque como eu estou Sem jogar o jogo por 8 meses As minhas impressões aqui Podem ser falhas em alguns momentos Tá, guys? Então é só para a gente já ir fixando O formato de vídeo aqui Conforme eu for me atualizando A respeito do game Tá, eu vou pôr aqui saiba mais Que ele vai me levar para uma outra página Olha lá Review da zona A gente tem vídeo, mano Ih Isso daqui eu não tinha visto, não Posso deixar para o som O som baixinho, né? Ah, e tem aquele dragãozinho É bem druidesco, né, mano? É bem uma parada Estão chamando esse patch aí De patch dos druidas Porque, nossa, mas Oh, vem um tanto de aparência de druida De transformação Sabe aquela aparência de druida De... Que a gente gostava lá da torre Que ele era um ursão, assim Verdão Agora vai ter mais uma espada De transformação daquela lá Ó, os lugares são bonitos, hein, mano? Mesclou bem as partes de fogo com... Aqui a gente tem mais umas splash arts Ah, especial... Vamos traduzir também Uma semente especial plantada por tirante Foi o que a gente lê ali atrás Aí aquela parte do fogo, né? Bonita a arte Tá, então beleza A gente tem aqui algumas artes também Dessa parte do mapa Guardiões do sonho Ó, já começam aqui umas paradas massa, hein? Os dreams wardens Que são os guardiões do sonho São os protetores residentes Ao lado do Green Dragon Flight Do Emerald Dream Composto por Keepers, Driades, Druidas E Rune Bears Uma vez Emerald Dream Procure os dream wardens Para ganhar renome Do qual há muitas oportunidades de ganhar Beleza, isso aqui a gente vai ter que fazer Praticamente esse patch todo, né? Ficar ganhando renome com isso aqui Inclusive pra poder pegar aquela runa É runa, eu acho o nome Não é essência, não A runa que tem que juntar 100k E o renome 18 Tá? Eu acho que é 18, cara Posso estar falando o número errado Me corrijam nos comentários, por favor Ganhar renome Abre acesso a transmogs de armas Com o tema de jardim Como arco longo do ranger Vamos ver como é que é isso aqui Ah, é um arco Rejeitar todos É, é um arquinho, né? Não é bonito, mas também não é feio E a foice? Também não faz muito a minha cabeça, não Pra ser sincero pra vocês Habitantes e vida selvagem Tá A crescente flora e fauna verdes Abrigam uma grande variedade de seres Que prosperam no sonho esmeralda Incluindo o guardião do bosque Aí aqui tem cada um deles, né? Guardiões poderosos do sonho esmeralda Eles são filhos de cenários Encarregam de proteger o sonho do perigo Os guardiões do bosque São seres poderosos Capazes de exercer o poder da natureza Com efeitos devastadores As dríades Belas criaturas silvestres Que são guardiões do sonho Elas protegem ferozmente Sua beleza natural As dríades Ferozmente sua beleza? Ela só protege a beleza delas? As dríades são hábeis No uso da magia e natureza E costumam ser vistas Acompanhadas de animais Como lobos, ursos e veados O munkin O munkin é da hora, hein? Criaturas noturnas Que são druids poderosos Conhecidos por seu domínio Da lua e das estrelas É a postura de munkin Que a gente tem lá, né? No druida Munkin são frequentemente vistos Na companhia de outros druidas E desempenham um papel essencial Na defesa do Emerald Dream Do sonho esmeralda Deuses selvagens Seres poderosos Que incorporam a natureza E são capazes De incríveis feitos de poder Os deuses selvagens São frequentemente vistos Como os protetores do sonho E desempenham um papel importante No equilíbrio No seu equilíbrio, né? No caso, no equilíbrio do sonho Que seria esse aqui Aqui tá uma fotinho deles E prepare-se para defender Azeroth Quando os guardiões do Dream Chegaram no dia 7 Esse aqui então, manos É o mapa, tá? É o mapa com seus personagens E aí a gente vai ter World Quest E vai ter algumas questões Aqui referentes a ele Crescer sementes Para mudar os novos eventos públicos Ó, para Mudas? Nossa, mudar O cara não sabe nem ler mais, guys Crescer sementes para mudas Em novos eventos públicos Beleza A atualização dos guardiões do sonho Inaugura um novo ciclo De eventos públicos Super Bloom É o principal cenário de evento público No Emerald Dream Junto com o Emerald Bounty 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 Yeah, buddy Que tem Uma série de micro Eventos acionados Em toda a zona Exercite seu polegar verde E ajude As coisas a crescer Derrote os vilões Receba o Emerald Dew Drops Moeda do evento Para obter recompensa Que temos de recompensas Ó, gostei, hein? A gente tinha um transmog O que que é isso, cara? Vamos traduzir também Super Bloom Começa no início de cada hora A cada Ah, de hora em hora Assim que o evento começa Sprrrrl Um ancião da vida Viaja ao redor de Amirdrasil Árvore do mundo Não é? A Igdrasil Iniciando um ritual Para florescer a vida Ajude-o em várias tarefas Como Regar flores Arrancar Ervas daninhas Parece Tá parecendo Pandare, mano Quando a gente tinha que cuidar Da fazendinha lá E recusam a ficar parados Enquanto damos a vida à árvore Tá, vamos ter inimigos Durante o evento Super Bloom Ganha o Bloom Que preenche uma barra Na parte superior da tela O Bloom é obtido Ajudando criaturas E defendendo Spruce Crown A vários termos Ao derrotar Os primalistas Que pretendem detê-lo Os primalistas Vêm em ondas Mate o número suficiente Deles E você convocará Seu líder O Dragon King Marik Receba a recompensa principal Por completar o Super Bloom Olhei a câmera aqui Pra ver se estava dando Pra vocês chegarem Uma vez por semana De uma missão semanal Dada a você Por Clarelli Zeladora de Dríade Diz Independente do quão Bloom Foi coletado Do quanto Bloom Foi completado Então a gente vai ter Uma recompensa Independente de quanto A gente coletar Quanto mais Bloom Quando você ganhar Maior será a qualidade De algumas recompensas extras Que você ganhará Com o Super Bloom Ao terminar Quando o Super Bloom Terminar Aquele em grupos menores Receberão o Bloom Bônus Permitindo-lhe Alcançar níveis De recompensas Mais altos Pensa na galera Que joga sozinho Sonhar com o fruto Dos sonhos Enquanto o evento Conduz seu ritual O Spruce Crown Algumas árvores Crescerão Dream Fruit Muito raro E poderoso Esse Dream Fruit Concederão poderes Extraordinários Para ajudá-lo Durante o evento Ó tem um boost Um boost não né Um encantamento Que vai ajudar a gente Cada Dream Fruit Durante o Super Bloom Tem um conjunto Único de bênçãos Para conceder Alguns oferecem Grandes poderes Para ajudar o combate Outros oferecem Poderes para ajudar A progredir O Super Bloom Para qualidades superiores De Bloom Misture, combine E divirta-se Ó divirta-se Outros oferecem Poderes para ajudar A progredir o Super Bloom Para qualidades superiores Do Bloom Ah não, já foi No início Você poderá Ver apenas Um Dream Fruit E ganhar apenas Um poder No entanto A medida que você Evolui o renome Com os Dream Ordens E aprende mais Sobre os mistérios Do sonho Você pode adquirir Mais Dream Fruit Disponíveis Ganhando assim Quatro poderes Ó Quatro poderes Para ajudar nós Recompensas Recompensas Concluir o evento A moeda Emerald Do Drop Equipamentos com Warplate A gente tem aqui O set Coro Pano Meio Tá Não vou ler os nomes A vida selvagem Se torna caótica Em Emerald Frenzy Isso aqui já é outro evento Duas vezes por hora Ó Esse aqui é um evento menor Duas vezes por hora Uma área aleatória Da zona Será fortalecida Mano imagina o tanto de gente Que não vai ficar fazendo Esse evento aqui no começo Hoje a noite a gente vai Tá em live lá A partir das 8 horas Lá na Twitch Então chega lá Pra gente fazer o evento Junto Vai ser muito maneiro Beleza Fazendo Ó lá Uma área aleatória Na zona Será fortalecida Com energias vitais Por um curto período De tempo Fazendo com que A vida selvagem Se torne Esmeralda Frenética E você deverá Deve derrubá-las Fazendo Isso lhe trará Emerald Drill Drops Que é aquela moeda Né A medida que os inimigos Se tornam mais poderosos Complete o objetivo Bônus Para ganhar Emerald Drill Drops Extra Uma Plump Dream Seed Né Para ser usada No evento Emerald Bound E Caralho Traduz tudo Tá bom Mas isso aqui Eu acredito que seja Coisas para utilizar Durante o evento também Exercite seu polegar verde No Emerald Bound 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 Não é caçada Na caçada Do Emerald Bound Os defensores Testam seus poderes verdes Incentivando o crescimento De uma semente Ganhando recompensa Pelas forças Assim Que a semente florescer A gente vai ter que plantar Plantando a semente Espalhando por toda a zona verde Pequenas manchas de sujeira Plante qualquer nível de Dream Seed Em qualquer pedaço de terra Qualquer momento Para acionar o evento Perdão Pedaço de terra Qualquer momento Para acionar o evento Emerald Bound Esse aqui não precisa esperar De hora Ou duas vezes por hora Esse aqui é De qualquer momento Quanto maior o nível Dream Seed Maiores serão as recompensas À medida que a flor cresce Contribua com o Emerald Drew Drops Ou Dream Seeds Ok A gente pode ir alimentando Enquanto a semana As atividades Completas Incluem Afugentar Criaturas Empenhadas em destruir Todo o trabalho duro Enquanto está crescendo A plantinha Ali vai vir Umas hordas Para a gente poder matar Umas ondas De mobs Arrancar Ervas daninhas Ou eliminar Soitadores violentos Isso permitirá Os jogadores Com mais Emerald Dew Drops Para contribuir Para o crescimento Da planta Assim que o Dream Seed Amadurecer E se tornar Uma linda flor Aqueles que Ajudaram a crescer Serão recompensados Massa Dá para fazer em grupo Ou solo Recompensas Da Esmeralda As recompensas Varia de acordo Com a qualidade Do Dream Seed Plantada Dream Seeds Pequenas Rendem Armaduras Cosméticas Me gusta Plum Dream Seeds Irá recompensá-lo Recompensá-lo Com companheiros Para ajudá-lo A aumentar Sua coleção De animais Estimação Encontra o gigante Que o Dream Seed Recompensa Com montarias Olha mano Dá para pegar Transmog Companheiro Montaria Sete Que a gente viu Lá em cima No outro evento E aqui são as recompensas Pequeno Sevento do Sonho Coro Plum Dream Seed Aí tem todas as recompensas Aqui que a gente vai participando Das coisas E vai pegando Cara Estou gostando demais Os caras estão recompensando Muito 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 Olha lá Amir Brasil A Raide da Esperança do Sonho Essa aqui é a nova Raide Que vai entrar agora Eu não fiz infelizmente As últimas duas Raides Do Dragonflight Eu provavelmente Vou trazer vídeo Para vocês Fazendo elas aqui Mas vai ser conforme Eu for juntando gente Na live para fazer Vou tentar fazer Pelo menos a normal Porque eu vi que tem uns equipamentos Legais para pegar E aí Essa aqui Eu vou aprender as mecânicas E vou começar a jogar Junto com vocês Já nesse próximo patch É Tem sido Olha lá Peraí Deixa eu ver Raide da Esperança do Sonho Tendo sido cuidadosamente Nutrido do Son Esmeralda Amir Brasil Está se preparando Para florescer E cruzar por Azeroth Mas o destino Da nova árvore do mundo Não pode ser garantido Até que campeões De Azeroth Se unam Para enfrentar Firak E seus aliados Fundidos Antes que ele devore O coração de Amir Brasil E banhe o mundo Em chamas Tá Amir Brasil Da Dream Eu acho que esses aqui São os bosses Aqui os chefes Que a gente vai ter Bastante chefe E aqui a gente tem O cronograma Para ela ir soltando A ala 1 No dia 14 A ala 2 No dia 21 A ala 3 No dia 28 E depois dia 12 Do dezembro Solta a ala 4 Isso para quem faz No localizador Acredito eu Quem for fazer normal Já consegue fazer Ela completa Ou não Porque sempre foi assim No localizador Que ia liberando as alas Quem queria fazer Ela normal Já podia Não sei mano Vocês podem me matar É uma coisa bem boba Mas eu esqueci Por ter ficado Bastante tempo Sem jogar É Aí aqui ó Vamos ver como que tá A raid Rapidola Eu gostei do design Dos bonecos Dos monstros Olha isso aqui As alas Olha lá Ride Finder Normal Heroic Mythic O level 70 Que vai ser necessário E o Ride Finder Ele vai pedir No mínimo 424 Eu tô 399 de item level Por enquanto Eu não consigo fazer Nem Ride Finder Mas vai entrar No dia 14 Né Então ó Dia 14 Vai ser a ala 1 Então eu tenho que conseguir Esse item level De 424 Pra poder fazer a primeira Parte aqui E vocês também Tá Prepara aí os bonecos Quem tá voltando agora Junto comigo Já prepara Porque vai Vamos ter chão pela frente Novos Ativements Novas Recompensas Vamos traduzir Os Atives Você vai fazendo Por pegar E tem Esse aqui Eu acho que É pessoal De cada um Acho que As recompensas É legal A gente passar Porque Ó Novo conjunto De armadura De classe De 5 peças Eu particularmente Não gosto Não acho tão bonito Assim Depende do boneco Esse aqui Essa ombreira Que me chamou A atenção Já Gostei Vamos ver Como é que vai ficar No meu Tauri Porque Cavaleiro da morte Monge Druid Caçador Esses aqui O do caçador Gostei Tá É Evoker Paladino Do evoker Rapaz Paladino Guerreiro Meu que feio Vai tomar no cu É muito feio Do paladino Imagina um boi Com a cabeça Dessa aqui Nossa O do guerreiro Até que é Oh my god Não tem um bonito O do Pris Tá mais Né Aí tem aqui O do mago O do mago Tá legal Nossa senhora Olha o Ah velho Olha isso Olha o do bruxo Mano Mano Olha esse Bruxo Cara Meu deus Mano Insano O do bruxo É o mais legal E o do Caçador de demônios Também tá muito massa Mas em defesa Do caçador de demônios Guys Ele não tem Tanto transmog Assim né Então seria É legal Colocar uns Mas ele tá parecendo Um bruxão Também O do Do xamã Também Eu acho que No vulpera Ficou estranho Mas talvez em outro personagem Fique legal Essas ombreiras De lobo De fogo Aqui Né Aí aqui tá O nome dos itens Mas cara Mas eu pirei No do No do Warlock Pirei Meus parceiros Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui são o nome dos itens Então tá tranquilo Mas mano Espero que vocês Tenham hypado aí Hoje A partir das Oito horas da noite Vai rolar Então o farmzinho Disso aqui A gente já vai começar Vocês vão ver Que é tipo lançamento Expansão Todo mundo volta a jogar Tudo bomba Aqui tem os sets A recompensa E aqui tem Colete conjunto de armadura Para obter bônus exclusivos Para suas habilidades de classe Ah sem contar Que é tier 7 Né mano Ainda tem essas paradas De tier 7 Que vai bufar Pra caramba Pra quem não sabe Que tier 7 É aquelas armaduras Que elas Conforme a quantidade De peças Que você equipa Ela te dá um bônus De buff Ou te modifica Alguma habilidade Te deixa overpower Tá ligado Conjunto a Mirdrasil O chefe de ataque De Dream's Hope Atravessa o grande cofre Ou convertendo peças De armadura Através de Revival Catalyst Então tem várias maneiras Você pode dropar Na raid Conquistando a Mirdrasil O chefe de ataque Do Dream's Hope Que eu acho Que acredito Que sejam dos eventos Que você consegue Dropar esses tier 7 E através do grande cofre Que é quando você faz A Mítica Durante a semana E aí quanto mais alto Você pega A Pedra Chave Ou a Raid Que é dividida Naquele quadro Lá das suas atividades Você pode pegar Tier 7 lá também Ou Convertendo peças De armadura Através do Revival Catalyst Eu acredito Que seja um lugar Pra gente poder pegar Armaduras que a gente Não quer E combinar elas Pra uma armadura De tier Não sei Isso aqui Eu tô por fora Guys Então pode ser coisa Que já até tenha E eu não me lembro De algum exemplo Pra dar pra vocês A temporada 3 Ela começa também Agora né Então na verdade Não começa agora Começa dia 14 Também Semana que vem Então tem uma semana Pra você poder Colocar gear Nos seus personagens Fazer bastante evento Colocar gear Pegar as armaduras Pegar tier 7 Pegar transmog Pra semana que vem A gente poder Já começar A temporada De pedra chave PVP Essas coisas Tá bom Os jogadores Poderão reunir Aliados E entrar em Amir Brasil A esperança dos sonhos Em todas as dificuldades Incluindo Hindfinder When you Incarnate Swake Mythic Plus Dragonflight Season 3 Traz novas masmorras Para rotação Isso aqui é legal Rotação de Mythica Down of the Infinite Galakrond's Fall Down of the Infinite Moves Zones Rise Waycrash Manor Battle for Azeroth Esse aqui não é a A Mansão Capelo Eu jogo em português Não traduziu Just a parte Dark Heart Ticket Legion Fortaleza da Torre Negra Ah lá Traduziu uma Flor Eterna E aqui ele fala Quais são as expansões É legal que ele fala Por exemplo Battle for Azeroth Ele fala Battle for A Taldazar A Taldazar É a do Do Tirrecão Que a gente mata ele No começo Essa aqui é massa De fazer Gostava muito A Waycrash Manor Também gostava Tem um sentimento De nostalgia nela As outras Dark Heart Ticket Eu já não lembro Fortaleza da Torre Legion Flor Já devo ter pisado Nelas Mas por nome em inglês Eu não vou saber Flor Eterna Senhores da Guerra Draenor Olha até Draenor Para nós brincar Então mudou a rotação Muitas que estão agora Saíram Todas né E aí mudou toda a rotação Aqui das dungeons Que vocês vão fazer De mítica Ou seja Eu tenho que aprender Dungeon As mecânicas Dos bosses Que eu não lembro Tem que aprender Os afixo Tem que aprender Ah cara Tô Manos Venham para as lives Para vocês acompanhar Essa jornada Tá O Trono das Marés Nossa Isso aqui é massa Trono das Marés Eu gostava A nova recompensa Estacionais de Mythic Plus Inclui dois novos Títulos The Dreaming The Dreaming Hero Teletransporte de Masmorras E uma nova coleção De montaria Mythic Armoredon Verdante Armoredon Não tem as montaria? Ah ali o druido Que eu falei para vocês No início da temporada 3 14 de novembro Nessa região As pedras angulares Caíram 11 níveis Além de qualquer Redução semanal Normal Que possa ter ocorrido Ou seja Se você tem uma pedra 20 Ela já vai cair 11 níveis Tá ligado? Ela vai cair para o nível 9 Para vocês começarem a progredir De acordo Porque assim Termina Você termina o seu baú Da terça-feira Aí sua pedra está 22 Aí ela vai cair 11 níveis Ela cai para 11 Para você começar a próxima semana Não ter uma pedra tão alta assim Você conquistou mais 15 Na semana de 7 a 14 de novembro Mas não cronometrou A tonalidade resultante Normalmente cairia 1 nível Porque a tonalidade mais alta Não foi cronometrada É isso que ele está falando Em seguida Cairá mais 11 níveis Devido a redução Então ela vai cair 1 nível Mais 11 Mas enfim Quem gosta de roxar a pedra Esse aqui não é nada Exemplo 2 Você cronometrou a pedra 7 a 14 de novembro A chave resultante Normalmente seria nível 15 Porque você cronometrou 15 na semana passada Mas os 11 níveis adicionais Seriam eliminados Devido a redução Do rollover Da temporada Ou seja Vai para 4 É isso De 15 está indo para 4 Porque reduziu 11 níveis E o pvp A nova temporada Também traz uma nova Escalada pvp Equipamento de nível Item aumentado E novas recompensas Título de arena Gladiador verdejante Título de solo shuffle Agora tem uns bagulho de solo No pvp né Que eu não cheguei a experimentar ainda Lenda verdejante Uma nova ilusão da arma Tabardo Capa Flâmula Aparência de armas Outra Aparência de placa Que eu estava vendo Dessa temporada de pvp anterior Que é um dragão Mano achei insano Insano Aparência de dragão Slitter Drake Do gladiador verdejante Novas montarias Vícios Vícios Moonbeasts Com o tema da aliança E da horda Novo chefe de mundo O Aralstor O hibernante Tá dormindo Deixa aí dormindo Aralstor segue O regime rigoroso Do sono O ataque de Firak Ao sonho esmeralda Perturbou seu ciclo Despertando Deus selvagem Furboug De seu sono Sono cedo demais Em estado de Privação do sono Este furioso Deus selvagem Ataca qualquer Transeunte Na tentativa de 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 se cansar De descansar Deve ser né Os jogadores Poderão entrar Na fila sozinhos Ou em dupla Se o jogador For um curandeiro Para uma ação Épica PVP 8v8 Em ação rápida E furiosa Em um dos 8 mapas Iniciantes disponíveis Warsong Twin Peaks Temple of Kochmogu Nossa essa é gostosa Eye of the Tempestade Minas Minas Batalha por Guilnéas Bacia Arate Deep 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 Wing Gorge A blitz do campo de batalha Estará ativa Como uma briga disponível Todas as semanas A partir do seu lançamento Na semana do dia 7 E aqui o que eu falei Para vocês guys As aparências do druida Que tem né Agora Não sei como vai fazer Para pegar elas Mas tem uma nova forma Luniscante Tem a forma de ursão E a forma de voo Bem feita Mano Olha que massa Mano Isso aqui Esteja você procurando Um novo estilo de cabelo Para o seu elfo sangrento Ou uma nova forma De expressão Para o seu druida Atualização em Guardiões do sonho Tem o que você precisa Nem a pau Mudou as aparências Tudo né Corte cabelo Aí aqui as aparências New druid forms Aí tem o Honeybear Tem outras cores Essas aqui são as formas Dos druidas Travel form Olha lá Tem a travel form light A quet Que são essas Essas formas aqui Tá faltando forma Eu acho Tá faltando forma De urso Que não é de urso É uma ave agora Parece Não tem ver mais Tem os comentários Da galera Né E por fim Manos Finalizando isso aqui Realizações Voar nas ilhas do dragão Agora estará disponível Esse aqui é Outros É Tipo Não são Tão chamativos Mas também São importantes Voar nas ilhas do dragão Agora está disponível Após ganhar a nova conquista Dragon I 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 Pathfinder Né O seguinte Complete o enredo de Walking Shores Complete Para poder voar nas ilhas do dragão Aulas Notes desenvolvedores Estamos Não Não Ah Esse aqui são os Dando de Espiral da Morte Aumentar 12% Dando de Golpe Flagel Esse aqui são os Nerfs E Esse aqui é legal mano Mas esse aqui eu aconselho você A dar uma olhada certinho A sua classe Por exemplo Cavaleiro da Morte Vou ver a do Paladino aqui Porque do Paladino É a que me interessa Tá Devastação Cara Isso aqui é Mano Eu não sei como é que estava A classe anterior Mas se você chegar nessa tela aqui E Eu vou deixar esse link na descrição Também Vem nessa tela aqui Olha seu personagem E vê se ele está tendo buff ou debuff Ou se vale a pena trocar Tem gente que está querendo trocar Para essa season Justamente por essas questões aqui Vou ver aqui do Paladino Evocador Mago Paladino Sagrado Tá Toda a cura foi Reduzida em 8% Já tome Cura de Luz Sagrada Aumentada em 40% Cura de Flashlight Aumentada em 30% Mas os caras estão falando Que o Paladino Sagrado Essa season Vai estar a tier S A cura do Toque de Luz Aumentou em 500% Era 700 Então reduziu né Agora aumentou em 500% A cura do Prisa Sagrado Aumentada em 40% Cura de Palavra agora em 10% A cura É aumentou muita coisa Aqui caiu Agora aumenta em 4% Por alvo Antes era 6 Dano do Brilho de Luz Aumentado Blast Tá bom É então Tá tendo bastante buffs Aqui nas curas Eu não vou saber Porque eu não joguei com o Palo Padre O Priste Olha o Retri Nossa Mexeram muito no role Vé Proteção Corrigido o problema Que causava Desalinhamento Entre Consagração e Maestria Baluar Divino Ó boa Blade of Vengeance Agora funciona Como um acréscimo Do seu alvo Único de Blade of Justice Em vez de substituí-lo Ahn Então é duas habilidades em uma Seria isso? Corrigidos alguns problemas De mira Que faziam com que O Rifle Sanction Fosse acionado Várias vezes Em um lançamento De julgamento Não Deixa acionar Várias vezes Corrigimos um problema Que causava o consumo Não intencional Do propósito divino E do poder impírio Ah, então eles corrigiram Algumas coisas aqui Ou seja Não teve buffs E nerfs Assim, incríveis Igual a gente Notou aqui, né Vé Por exemplo O Priest O Priest também Ó o Disciplina Olha o tanto de coisa Que mexeu no Priest Disciplina, mano Meu Deus Meu Deus do céu Aí aqui vem o Sagrado Tá vendo? Você vê que a classe Foi muito modificada Então tem que analisar Isso aqui E ver certinho Como que vai ser A gameplay Depois do patch Manos, então foi isso Tentei fazer um vídeo Resumidão Li aqui rapidão Deu umas engasgadas E tudo Mas pra trazer pra vocês As novidades do patch Agora Que vai sair hoje Às 8 horas Tô soltando esse vídeo Um pouco mais cedo Pra vocês acompanharem Beleza? Não esquece de dar um pulo Na minha live lá Tá rolando A partir das 8 Chega às 8h15 Que é certeza Mas a partir das 8 Eu vou estar lá na Twitch Jogando com vocês O link tá na descrição Ou procurar por Hooliganos lá Que estarei lá Beleza manos? Obrigado Espero ter sido informativo Pra vocês aí E a gente se vê No próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu Falou